Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente de Foz de Iguaçu para o canal Nós em Foz. Gente, eu estava analisando agora, acabei de sair do supermercado Ítalo, vou passar agora umas dicas para vocês. Tem produto de um supermercado para o outro que dá uma diferença tão grande que vocês nem imaginam. Vocês acreditam? Pois tem. Então vocês quando vieram morar na cidade de Foz de Iguaçu, gente, vamos deixando esse like, vamos convidar um amigo para o canal, que é importante. Então as dicas que eu vou lhe dar a todos são, dia de quarta-feira é o melhor dia para fazer compra no Ceasa. As pessoas querem fazer compra, o melhor dia é quarta-feira de manhã muito cedo. O supermercado Mufato, ele faz ofertas de verduras e frutas dia de terças e quarta. É o melhor dia de comprar no supermercado Mufato, terças e quartas. O supermercado Ítalo tem uma oferta boa, que é o dia de um real, que é dia de quinta-feira. Toda quinta-feira tem o dia de um real. Então essas dicas que eu estou passando agora, são dicas que poucas pessoas sabem, porque eles ficam intertidos com outras coisas e não se ligam. Então quem chegar em Foz e não souber, saiba que dia de terça e quarta o Mufato, as frutas e verduras são mais baratas. Outra sugestão, tanto o Ítalo quanto o Mufato, eles têm como se fosse um clube dos clientes. Então você se inscreve no Mufato, deixa seu CPF, faz o cadastro e quando for fazer compra no supermercado, vai direto nas etiquetas rosas do Mufato, que estão em oferta. Se for fazer compra, dê preferência para comprar sempre as ofertas. Por quê? Porque as ofertas, vocês já vão ter um desconto muito bom quando for passar as compras. E no Ítalo também tem as ofertas. Então às vezes a pessoa diz assim, ai Leandro, por exemplo, eu fui agora no Ítalo e tinha uma oferta de Guaraná. Por cinco e pouco, dois litros. Acho que é mais de dois litros. E tinha um de dois litros da tubaína por três e pouco. Então a gente tem que se desprender de marca, porque essa pandemia fez com que a gente se desprendesse. Então compra massa de macarrão, pasta. Massa de macarrão mais barata. Compra por gentileza. Preste atenção no que eu estou dizendo. Vocês compram produtos em oferta de outras marcas. Prova, né? Molho de tomate. Tem dia de molho de tomate que está R$0,89. Então numa oferta dessa, você já compra cinco, seis pacotes. Porque molho de tomate dura mais de um mês. Não estraga não, é tudo embalado, né? As latinhas de evilha, tem oferta, você já compra. Vai nas ofertas, vão por mim. Vai nas ofertas. Carne está cara. Então opte por carne de porco, se você pode comer carne de porco, né? Porque nem todo mundo come carne de porco. Então a carne de porco, até mesmo no mufato, eu já cheguei a comprar filé para minha mãe por R$10,00, filé. Então de carne suína. Vale a pena? Vocês não acham não? Eu acho que vale a pena. Então tudo que for para o melhor para vocês, façam, para economizar. E se vocês tiverem dúvidas sobre as frutas e as verduras, vocês vão conhecer aqui frutas de outro tipo que vocês não conheciam. Vão conhecer verduras que vocês não conheciam. Prove sabores. Se desprenda. Não tenha preconceito, né? Prove. É tão gostoso conhecer, né? Uma coisa diferente. Vocês vão conhecer aqui nectarina, pêssego, ameixa. Vocês vão conhecer aqui umas frutas exóticas que tem lá no mufato. E vocês do norte, quando é sentindo falta do cupuaçu, o supermercado mufato vende. Tem dia que o quilo do cupuaçu, dentro ainda, né? O cupuaçu ainda, o fruto todo completo, o quilo sai por R$ 8,90. Tem época que é mais barato. Tem época que é mais caro. Depende da época, né? Do cupuaçu. Então, é essas dicas, né? Que eu lhe dou. Tem maçã de todo tipo, tem pera de todo tipo. Tem de tudo. Aí vocês vão perguntar, Leandro, vale a pena? Claro que vale a pena. Você, né? Consumir um produto bacana, né? Vale muito a pena. Então, essa é a dica do canal Nós em Foz. Tá bom? Agora eu vou entrar ali na casa da minha amiga. E depois eu tô indo pra casa. Tchau! Um abraço a todos do canal. Se inscreve no canal e deixa esse like. Tchau!